Música Ora viva caro telespetador, respondemos já a partir da cidade de Vila Angulo até dia 24 de fevereiro do ano em curso, era considerada a vila autárquica de Vila Angulo Portanto, Vila Angulo torna-se numa vila no dia 18 de abril de 1964 e em 1998 foi elevada à categoria de município E já no dia 25 de fevereiro do ano em curso, Vila Angulo torna-se numa cidade Depois do Conselho de Ministros ter se reunido com o objetivo de aprovar que Vila Angulo se tornasse numa cidade Este era um sonho dos vilanculeses, era um sonho dos munícipes desta urbe que acabou se tornando numa realidade É verdade, Vila Angulo é uma cidade, mas os desafios ainda continuam no que diz respeito à iluminação pública A abertura de vias de acesso para além, portanto, da vedação das casas, principalmente as que estão situadas no coração da vila É uma satisfação para todos os munícipes desta urbe, pois Vila Angulo já é uma cidade As imagens são de Estério Girute, seguindo Vila Angulo VTV Música Música Música